Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, colegas deputados, aqui meu amigo Edvaldo Holanda, parece que está época de fera, pouco deputado. Mas eu vim a esta tribuna, que hoje pela manhã alguns colegas aqui da casa me ligaram, eu olhei e mandaram para mim, através do WhatsApp, algumas postagens do secretário, e eu achei estranho de ver o tamanho desequilíbrio, aí que mostra que não está preparado para o cargo. Primeiro, eu não entrei no aspecto de mérito, eu falei no aspecto informal. O que é que eu disse? Eu não entrei no lado pessoal, da vida pessoal do secretário. E ele, com o desequilíbrio que todo mundo conhece, entrou até no aspecto de política partidária, que isso é crime eleitoral. Ele não pode estar influenciando A, B ou C, votar em A, B ou C. Então, isso é crime, que o Ministério Público Eleitoral tem que tomar as providências. Então, o desequilíbrio foi tão grande, que ele veio me atingindo pessoalmente, eu fico triste com isso. Você já viu, colega, se a gente não puder mais falar aqui na tribuna, então a gente não pode ficar todo mundo calado, porque o secretário não quer que a gente fale de fatos que eu conheço profundamente do que eu disse. É que a competência é da Polícia Federal, a apuração e a Justiça Federal, o processo. Isso está previsto no artigo 10 da Lei 5.010, barra 6.6. É uma previsão também legal na lei penal, adjetivo contra o processo penal, me parece que o artigo 83, 84, que está ali também a competência. Se vocês pesquisarem, não tem um julgado na história que diga que o contrabando descaminha a competência da Polícia e da Justiça comum. Mas vocês vejam o seguinte, o crime de contrabando descaminha é permanente. Então, o delegado, ele estava em estágio de flagrância por 24 horas, ou dois dias, três, quatro, cinco. Vamos supor se ele tivesse fugido. Enquanto a polícia não estivesse correndo atrás dele, ainda continuava no estágio de flagrância. O estágio de flagrância pode ser em 24 horas, em 48, em cinco dias, em 10. Então, é crime permanente. Por quê? Porque ele tem tanta certeza que o delegado está envolvido, porque ele não determinou, porque ele não pode, preso em flagrância, qualquer um pode prender. Secretário, João, Pedro, A, B ou C. Mas ele estava em estado de flagrância. O crime de contrabando descaminha é permanente. São crimes permanentes. Não é crime que se esvai nos 24 horas. Então, por que não prendeu depois? Se o delegado ficou onde estava, podia ir autuar em flagrância, que é crime permanente. O que eu disse aqui, e continuo dizendo, que o artigo 20 do Código de Processo Plenal proíbe o delegado, o secretário, o Ministério Público, o juiz, de falar durante a investigação sobre aquele processo, porque o inquérito é inquisitivo. Então, não cabe a pessoa estar falando, se fulano está certo, não está certo, ou está errado, gente. A minha preocupação, o que eu disse, é para não fazer o que fizeram comigo. Vamos ter cuidado. Destruíram a minha vida por um fato sonhado pelo ex-secretário de três delegados, que todo o Maranhão assistiu. Agora, veja o artigo 5º, inciso 10 da Constituição que está ali, não se pode estar denegrindo a imagem das pessoas. Isso é crime. Artigo 139, 140, 138, 39, 40, ou 139, 40, 41, de formação em júri e calúnia. Então, eu ouvi aqueles absurdos. Aí o secretário partindo, chama a Coutrin, eu sou um parlamentar, eu não posso falar o que penso. será que nós estamos aqui achando que o sistema de segurança está bom? Senhor presidente, deputado Otelino, será que a segurança está boa? Quase 600 assaltos aonde? Cada coisa que vem da Secretaria de Reforma é destruindo a civil e a militar. cada uma que vem. Agora, senhores, o delegado, ele devia ter ficado na sua administração administrativa, coordenar o sistema para que possa fazer o bom. Nós temos excelentes profissionais, tanto na Polícia Militar, como na Polícia Civil, delegados preparados, oficiais preparados, mas não pode. Veja bem, o primeiro trabalho que fez aqui de comprado da equipe organizada foi em 98, 97. Eu dizia, pergunto para o delegado, em 98, ele saiu da equipe que coordenava o crime organizado, ele saiu. Pergunto para ele por que ele saiu. Ele devia dizer por que ele saiu. Em 98, que a secretaria era ali na ali na Refesa, podia perguntar por que o senhor saiu, deputado delegado, da equipe, que tinha mais de oito, dez delegados, e ele fazia parte. Aí ele saiu, no meio da operação, ele saiu. Ele devia dizer por que ele saiu. Então, nós aqui, deputados, nós temos que ter cuidados, que do jeito que está indo, nós vamos ficar impedidos de falar não ficar proibidos de falar aqui. A nossa imunidade parlamentar vai acabar. O pior é que o secretário que você discute um fato no aspecto formal, eu não estou falando em mérito, eu nunca disse aqui que o delegado é inocente, eu nunca falei isso. Eu nunca falei. Eu nunca falei que não foi uma grande operação, foi. Eu nunca disse que não foi. Eu nunca disse isso aqui. Eu nunca entrei no mérito, eu falei apenas no aspecto formal. Ou se a Assembleia não procurar tomar uma posição, daqui a pouco não existe mais Assembleia Legislativa. vir um secretário do grupo do governo, do nosso governo, e chegar a agredir um parlamentar do nada, com fatos meramente pessoal. e aí nós vamos ficar, nós não podemos ficar agachados ao carro secretáriozinho desse. Ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar trabalho, que a segurança acabou no Estado. Só ele que não sabe. A segurança do Estado não existe. Não existe a segurança no Estado. Não tem credibilidade, não tem profissionalismo, não existe. o risco do nada está lá em cima. Aí eu fico falando da minha gestão. Mas na gestão nossa, nós tivemos mais de 50 no primeiro lugar do Brasil. Quando eu saí, o Aranha era o terceiro menos violento. Será que foi tão ruim assim? Agora, para dizer como é a credibilidade desse rapaz, pergunta, é só dizer isso, porque que ele, vira o que ele fez com a ex-secretária de segurança, a esposa do deputado, do ministro Vidigal. É só dizer isso, não precisa mais dizer o quê? O que ele fez com ela, não precisa dizer nada. Só dizer isso, o que ele fez com ela, não dizer mais como é que é a sua maneira de agir. eu conheci ele sempre fazendo política partidária, política de partido. Então, o que fez com a Eurídice Vidigal, não precisa dizer, não falar mais só o que ele fez com ela. Eu saí do grupo Sarney, de Rosiana, e não volto. E não volto. Eu nunca disse para o governador que eu queria ser secretário. Eu nunca falei isso, eu duvido que ele diga quando eu assumir. Governador, eu vou lhe ajudar, porque eu disse que eu queria ser secretário. Eu já dei minha parcela de contribuição. Eu disse, governador, o meu partido é FD, Flávio Dino. E eu vou, porque eu só quero se for do seu partido, que é o único que não pode, hoje, que não pode coligar. Mas eu nunca falei da gestão passada da ex-governadora para a Rosiana Sarney, porque eu tenho credibilidade, eu tenho respeito. O que eu falo dela, o que eu digo, é que ela mostrou que é fraca, não teve pulso de governo. Na hora que ela tomou conhecimento que tudo aquilo, formação, ela cruzou os braços. Eu só falo isto. Porque se eu fosse falar da administração que eu trabalhei com ela, eu estava sendo leviando. Durante todo esse tempo, ela sequer sugeriu para perseguir ou ajudar alguém. E jamais, porque o meu perfil não é isto. Polícia, ela não tem política partidária. A polícia tem que ter um norte. E nós não podemos, de jeito nenhum, gente, brilhar em cima da desgraça dos outros. Se o delegado está envolvido, ele pague por isto. Mas vamos embora esperar a conclusão do inquérito. Por que que o delegado, o presidente do inquérito, não mandou prender o delegado em flagrante? Não prendeu? Porque se o flagrante é crime permanente, se ele tivesse fugido, a polícia estivesse atrás, dois, três, quatro, cinco, dez dias, continuava em estado de flagrância. É assim que diz a lei. Então, nós não podemos aceitar aqui a nossa casa, senhor presidente, de forma nenhuma, deixar as pessoas serem desmoralizadas, serem destruídas, sem ainda se ter um resultado. Nesse inquérito, o Nempo terminou ainda. Vamos torcer para que tenha uma conclusão correta. Se o delegado tiver envolvimento, ele pague. se não tiver, a justiça, com certeza, ela sempre reinará no final. Agora, nós não podemos estar com coisas pessoais, nós não podemos de maneira nenhuma, e a Assembleia também não pode aceitar isso. Era só isso, senhor presidente. a Assembleia também é e a Assembleia também é